No princípio era a Palavra No princípio era a Palavra E a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus E a Palavra se fez calme e habitou entre nós E a Palavra se fez calme e habitou entre nós Vivimos a sua glória como a glória do Ingenito Do Pai cheio de graça e de verdade Vivimos a sua glória como a glória do Ingenito Do Pai cheio de graça e de verdade No princípio era a Palavra No princípio era a Palavra No princípio era a Palavra No princípio era a Palavra